Vamos falar um pouco de programação geral e cronograma de trabalho? Então, esta é uma iniciativa dos professores Márcio Guzardo Noronha e Mônica Fagundes Dantas dentro do Programa de Ensino Remoto Emergencial 2021 na disciplina de Práticas Corporais e Rítmicas. Nosso programa de trabalho neste semestre letivo 2021 no Ensino Remoto Emergencial é composto de 15 semanas de trabalho. Na primeira semana, através de um encontro síncrono, não obrigatório, desenvolvemos então uma conversa, uma interlocução com a apresentação da disciplina, detalhamento do programa de trabalho, cronograma, avaliações e atividades de recuperação, acompanhando todas as 15 semanas das atividades. A partir da segunda semana, iniciamos então diferentes blocos de conteúdos que atendem os interesses à emenda dessa disciplina e capacita um aluno a entender um pouco mais sobre temáticas e as interlocuções da dança e as práticas rítmicas com o campo de formação do profissional da educação física. No primeiro bloco, vamos agregar essa temática a um pouquinho de elementos da história da dança, conhecer um pouquinho mais de forma geral, claro, aspectos da história da dança e desenvolvendo já perguntas e questionamentos de como fazer uso desses conteúdos históricos e culturais e antropológicos para nossas práticas intuitivas profissionais. Então, encontros dois e três se dedicarão fundamentalmente a explorar aspectos da história da dança, desde a pré-história, passando pelo desenvolvimento das danças cênicas, especialmente a partir do século XVI, século XVII, século XVIII, com a história do balé, e depois falando, desenvolvendo aspectos da dança moderna e a sua transformação paradigmática, a sua revolução paradigmática em termos de teoria e metodologia, em torno do tema do movimento, de concepção do corpo, e como isso é fundamental para a gente compreender as ações de dança no mundo contemporâneo. No bloco número dois, encontro número quatro, estaremos, então, entrando já em aspectos mais aplicados. Vamos reunir esses conteúdos de história através de uma experiência de ensino muito graciosa que vai contar um pouco da história da dança, especialmente de um capítulo da história do balé, usando ritmo, musicalidade, palavra e poesia. E vamos pensar, então, como poderíamos transformar e agregar esses elementos, movimento, palavra, poesia, musicalidade, rítmica e dança, na nossa prática profissional na educação física. No encontro número cinco, dando o segmento ao bloco dois, a gente, então, vai fazer um encerramento com um trabalho mais analítico, interpretativo, de um módulo de história de ensino da dança no âmbito escolar. Como é que os professores, então, nessa proposta, apresentam e desenvolvem tarefas de um programa de ensino para trazer conteúdo de história da dança para dentro do campo da escola? As aulas seis e sete são aulas que vão enfocar, então, os conteúdos de laboratórios do movimento. Vamos fazer isso enfocando essa revolução paradigmática apresentada pela história da dança moderna. E trabalharemos, então, os fatores e as dinâmicas do movimento seguindo diretrizes apresentadas e desenvolvidas a partir da obra de Kudolf Lava. Nas aulas oito e nove, vamos trabalhar, então, com temas de dança e sociedade. O foco é nas danças populares. Pensar um pouco mais como podemos levar as danças populares e as relações de dança e sociedade, dança como um conceito social, para ser um uso no ensino escolar. Mas também pensar um pouco mais sobre processos de contextualização, apreciação. Então, que danças vocês já conhecem? Como podemos denominar e distinguir danças brasileiras, populares, tradicionais, regionais e urbanas? Na décima semana, fechando o nosso bloco de conteúdos teóricos, metodológicos da disciplina, vamos falar, então, de uma jornada temática com quatro temas que discutem práticas pedagógicas. As práticas pedagógicas relacionadas ao campo do lazer, relacionadas ao campo da educação infantil, relacionadas à presença dos conteúdos de dança no Enem, e a terceira, as interlocuções na BNCC entre dança e educação física. Então, a partir disso, então, fechamos os conteúdos das nossas dez primeiras semanas da disciplina. Nas semanas de 11, 12, 13 e 14, vamos nos dedicar a um aprofundamento de sementes em relação aos laboratórios do movimento, falando de temas como criatividade, processos de criação, pensamento coreográfico, aulas coreografadas e o papel do artista docente. Vamos fazer isso investigando projetos acadêmicos, projetos artísticos, culturais, vinculados a programas de pesquisa e também a extensão desenvolvidos na própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E na 15ª semana, temos o encerramento do semestre, avaliação dessas experiências de ensino remoto, atividades de respiração, encerramento e uma despedida eletrônica. Lembrando, todos esses encontros são assíncronos. Nossas avaliações e atividades serão assíncronas e encaminhadas através dos formatos da sala de aula virtual, atividades encaminhadas através do Moodle e também do sistema TIM, que são aqueles utilizados oficialmente na Universidade para o desenvolvimento de ensino remoto e emergencial. Faremos, em paralelo, desenvolvimento de encontros abertos, chat, bate-papos, com as turmas, reuniões gravadas e agendadas no NIT. Então, vocês terão sempre um link e temos, então, os encontros que são agendados para os dias 5 de setembro, 29 de setembro, 13 de outubro e 27 de outubro para as turmas de terça-feira. A cada bloco de conteúdo, nós vamos, então, trabalhar esses temas, discutir os conteúdos de forma síncrona, mas não obrigatório. A mesma coisa vai acontecer com a turma de terça-feira. Nós teremos nossas reuniões, nosso chat de conversa, de bate-papo no NIT, com quatro datas agendadas referentes aos blocos de conteúdo da disciplina. Esses encontros serão síncronos, mas, mais uma vez, reprisando, não são obrigatórios. Eles ocorrem no dia 11 de setembro, 25 de setembro, 9 de outubro e 23 de outubro. Então, vamos falar um pouquinho mais. Nós teremos duas avaliações. A primeira avaliação do semestre, o aluno deverá eleger cinco das nove tarefas indicadas para realizar durante o semestre leitivo. Essas aulas terão suporte e acompanhamento individual através da sala de aula virtual e também através dos encontros de conversa e bate-papo do chat do NIT. As aulas de 11 a 14 terão desenvolvimento de um relatório de trabalho e terão atividades mais dinâmicas que serão formadas, configuradas, através de um tipo de fórum, chat, um encontro no Zoom, assistente de vídeos, focando experiências. Cada uma dessas avaliações vale 50% da nossa nota semestral. No ensino remoto emergencial, nós vamos valorizar muito a dinâmica da andragogia e da heterogogia dentro da experiência de ensino. Vamos usar muitos vídeos como instrumento didático, textos curtos e críticos, comentários e um trabalho já pré-roteirizado e sistematizado dos encontros com tarefas semanais. As tarefas dessas dez primeiras semanas, que são nove pedaços, já estão disponíveis desde o início do semestre, junto com os vídeos que lhes acompanham e todo um roteiro de vídeos e links de textos e materiais para que vocês possam desenvolvê-las durante o semestre do equipe. Essas tarefas serão acompanhadas pelo professor individualmente através da sala de aula virtual, mas também acompanhadas em grupo através dos encontros no início. A segunda parte da disciplina vai ser uma atividade mais dinâmica, valorizando a experiência do aluno para conhecer um pouco mais dos projetos que são desenvolvidos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul dentro de programas de pesquisa e extensão universitária envolvendo atividades de dança. Vamos, então, valorizar as atividades dos trabalhos EAD, produção de conteúdos na forma de exercícios aplicados do sistema das tarefas, produção dialógica de relatos referentes à participação em classe virtual. Ambas as atividades terão o mesmo peso e terão uma média aritmética. Na décima quinta semana, nós, então, vamos desenvolver um exercício de recuperação para quem não conseguiu desenvolver nenhuma das tarefas ou todas as tarefas, né? Essas atividades de recuperação serão entregues, então, na décima quinta semana, quando estamos, então, na fase de encerramento do nosso semestre subjetivo. Então, lembremos, né? Nossas atividades das dez primeiras semanas serão entregues às tarefas, né? Cinco tarefas escolhidas por você dentre as nove solicitadas, que são as tarefas semestrais para a avaliação nota 1, a primeira avaliação, deverão ser entregues para o professor na décima segunda semana de aula. A segunda avaliação, ela ocorrerá entre as décimas primeira e décima quarta aula e elas se encerram na décima quarta semana. E a nossa atividade de recuperação ocorre na décima quinta semana. E aqui, um conjunto das referências já indicadas, especialmente nossos links de vídeos, né? E de textos críticos que são disponíveis para todo mundo acessar através da web. E aí, tem ae, mais o e... e aí, e aí, Obrigado.